Na região central de Sobralha, um adolescente de 17 anos foi detido com uma arma de fogo e munições. As apreensões foram realizadas durante um patrulhamento da PM pelas ruas da cidade. O tenente Jefferson Torres gravou um vídeo para a gente. Militares lotados aí na cidade de Sobralha avissaram três indivíduos ante o suspeito na praça, lá na área central, sendo que um desses indivíduos aí já é conhecido no meio policial. Ao proceder à abordagem, foram localizadas em tal cidadão uma munição de calibre .22 intacta. Em parlamentação com tal cidadão, esse aí assumiu, possuiu uma arma de fogo, um revólver calibre .22, direcionando os militares até a sua residência. O ator foi encontrado um revólver calibre .22, mais 17 munições no mesmo calibre. A ação da Polícia Militar, nós agimos aí, carro-chefe nosso, a prevenção, ocasionando aí a sensação de segurança junto à comunidade local. Priso também que nessa ocorrência aí tivemos a participação primordial da equipe de engenheiro Caldas, sendo que lá as equipes trabalham em conjunto e são uníssimas na resolução dos problemas.